Alexandre Lima No começo foi apenas passatempo E o tempo foi passando devagar Sem querer eu fui chegando, me envolvendo E de repente já gostava de você Comecei a tomar conta do seu tempo E a sentir que não podia te perder Mesmo assim fui te perdendo pouco a pouco E a saudade é o que me resta de você Passa o tempo, só não passa essa saudade Você quis brincar de amor e eu te amei Passa tudo, só não passa essa certeza Que não fui na sua vida o que pensei E agora o tempo passa, tão sem graça Faz pirraça, tem preguiça de passar Sem você o que me resta é muito tempo Muito espaço e muito nada pra esperar Passa o tempo, só não passa essa saudade Você quis brincar de amor e eu te amei Passa tudo, só não passa essa certeza Que não fui na sua vida o que pensei E agora o tempo passa, tão sem graça Faz pirraça, tem preguiça de passar Sem você o que me resta é muito tempo Sem você o que me resta é muito tempo Que não fui na sua vida o que pensei Que não fui na sua vida o que pensei Passa o tempo, só não passa essa saudade Você quis brincar de amor e eu te amei Passa tudo, só não passa essa certeza Passa tudo, só não passa essa certeza Que não fui na sua vida o que pensei